Mais do que medicina, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Gálatas 6, versículo 9. Sempre que ouvimos a expressão médico-missionário, temos a tendência de pensar em um médico que viaja até aldeias remotas, arriscando a vida para prestar atendimento a grupos de pessoas não alcançados. Porém, não são apenas os lugares distantes e ermos que precisam de missionários. As cidades também são um campo fértil e carente. Essa foi a experiência do Dr. George H. Rui. Que dedicou a maior parte da vida atuando como médico-missionário em Seul, capital da Coreia do Sul. O Dr. Rui e a família chegaram à cidade de Sunan em 1929. Logo depois, mudaram-se para Seul, onde abriram uma clínica. O Sanatório de Seul, mais tarde, Hospital de Seul, começou como uma instituição de oito leitos. Os fundos arrecadados com as ofertas do 13º sábado de 1935, abriram caminho para a construção de um hospital de 138 leitos pouco tempo depois. Esses esforços incansáveis chamaram a atenção do então presidente, Rui, que recrutou o Dr. Rui como seu médico pessoal. Mas, em 1950, por causa da Guerra da Coreia, o trabalho do hospital foi interrompido. O Dr. Rui foi enviado para o sul do país, a fim de atender os refugiados e abrir novos hospitais. Com o coração quebrantado pelo crescente número de órfãos, ele e a esposa se sentiram compelidos a abrir um orfanato. Em 1954, o presidente Rui outorgou ao Dr. Rui a medalha da República da Coreia, a mais alta condecoração que um civil pode receber por serviços à nação. Milagrosamente, o Hospital de Seul continuava de pé ao final da guerra, embora muitos outros edifícios estivessem em ruínas. Mais tarde, alguém contou ao Dr. Rui que um oficial norte-coreano de alta patente havia sido seu paciente e, enquanto se dava a invasão de Seul, ele ordenara que não tocassem no hospital. O apelo para a doação de fundos, a fim de reparar e expandir o hospital, foi bem recebido. Em 1967, parte das ofertas do 13º sábado foi destinada ao hospital. Mas era preciso pregar o Evangelho, e o Dr. Rui não permitiu que a necessidade de reparos atrapalhasse sua obra. As ofertas também apoiaram as clínicas de campo em todo o país. Essas clínicas não só atenderam muitas pessoas, mas também derrubaram preconceitos contra os cristãos. Para mais meditações e reflexões bíblicas, se inscreva no canal O Bom da Bíblia aqui no YouTube, e ative o sininho das notificações. Que Deus lhe abençoe e um feliz sábado! E ative o sininho das notificações.